Alô, nação brasileira, aqui quem fala, comandante Lourenço. Mais uma vez aqui eu vim avisar pra vocês e convocar que domingo, às 18h30, nós vamos parar o Brasil. Senhores, nós vamos parar o Brasil. E não é somente os caminhoneiros dessa vez, senhores. Será todo o povo brasileiro, às 18h30, parado, de frente à TV olhando se o Vasco vai subir ou se vai ficar na Série B mais uma vez. Câmbio, desligo. Fala, nação azul. Agora vou passar o telefone pro Mr. Bean. Fala aí, Mr. Bean. Fala, nação. Vou passar agora o telefone pro Fofinho. Vamos, Fofinho? Tamo junto. Fala, nação. Vou passar agora o celular pro Cabelo de Quero Quero. Gente, esse cara ele é todo errado e o cabelo dele, principalmente, é todo feio. Eu já avisei ele. Falei, ó, você tem que saber ser feio, velho. Ele vai querer aparecer sempre com o boné. Mas eu vou dar um jeito pra tentar arrumar uma foto maneira aí. Esse aí, boné, vocês vão ver. Parece demais. Confio de Quero Quero. Fala aí, rapaziada. Vou passar o telefone aqui pro meu mano, meu parceiro, meu irmão aí. Que ultimamente parece que só tá andando mentindo aí. Pinóquio. Tamo junto. Fala, nação. Aqui é o Luva. Vou passar aqui o telefone aqui pro Calvinho. Vem, Roto. Fala, nação. Vou entregar o telefone pro meu amigo Tucaninha. Brincadeira voltou pra mim, mas agora eu vou passar o telefone pro cara de chuteira. O queixudo. Vou passar o telefone aqui pro meu amigo que tomou um tiro de carne moída na cara. Tá cheio de furinho. Valeu. Fala, nação azul. Agora eu vou passar o telefone aqui pro Cabeça de Caixa d'Água, tá? Tamo junto. Fala, nação azul. Vou passar o telefone pro meu amigo Moussa. Famoso Moussarela. Fala, nação. Vou passar aqui o telefone pro meu amigo Biscoitão, do Shurek. Tamo junto. Vou passar o telefone agora pro meu amigo indiano. Vou passar o telefone pro meu amigo Marquise. Fala, nação azul. Tô passando o telefone aí pro Dumbo. Fala, Dumbo. Fala, nação. Vou passar o telefone agora pro meu amigo Duende. Fala aí, Gabriel. Você não tem vergonha não, cara? Então eu vou devolver pra você a taça da Champions. Champions! O jogo virou pra mim agora. Agora eu vou passar pro meu amigo para a nossa alegria. Fala, nação. Agora eu vou passar aqui pro meu parceiro Sligo, o mais bonitinho da toca da raposa. Fala, nação. Agora eu vou passar o telefone pro meu parceiro Raul Seixas. Fala, nação azul. Vou passar agora o telefone aqui pro meu parceiro Mini Krat. Fala, nação azul. Vou passar aqui pro meu amigo Sorriso. Tamo junto. Ô, guerreiro. Fala, nação azul. Acabou o vídeo agora que é só Cruzeiro Cabuloso. Prestem atenção, família. Primeiro, trouxe pra vocês aquela resenha, aquela descontração antes da informação, que já vai começar. Eu vou trazer aqui a informação pra vocês de um jogador que foi sondado pelo Cruzeiro recentemente. Mas antes, vou pedir a ajuda de cada um que deixem o seu gostei e que também se inscrevam aqui no nosso canal. Renato, de quem você está falando? Eu estou falando do jogador Sandra e Roberto, volante, que pertence ao Santos e tem apenas 20 anos de idade. É um jogador, sim, interessante. Um jogador com uma margem de crescimento muito grande e é considerado na Vila Belmiro uma promessa. Um jogador que pode dar muito certo no futuro. Renato, de onde surgiu essa informação? Olha só, o jornalista portuga estava participando de uma live lá no canal Sai Cachorro, que tem aquela galera da 98FM que trabalha no canal Sai Cachorro. E eles estavam falando que o jogador foi sondado pelo Cruzeiro. E quando ele fala foi sondado, deixa eu explicar pra galera que não entende. Significa que tem proposta? Não. Significa que tem negociação? Não. Apenas foi sondado. Perguntaram quais são as possibilidades do jogador vestir a camisa do Cruzeiro. E particularmente eu acho sim um jogador interessante. Olha só, o Sandra e na atual temporada fez 36 jogos e duas assistências. Ele ainda não balançou as redes jogando profissionalmente. Ele começou em 2019 muito, mas muito novo na equipe principal do Santos. Naquela temporada ele fez três jogos. Eu acho que ele tinha 16, 17 anos quando estreou profissionalmente. Em 2020 ele fez 29 jogos e em 2021 ele fez 8 jogos. Só lembrando a vocês, Sandrei tem apenas 20 anos de idade. E é sim um jogador muito promissor. A pergunta que fica é, vale a pena investir no Sandrei? Porque nós temos aqui nas categorias de base o Xavier, nós temos o Agel, nós temos que dar oportunidade para os nossos garotos das categorias de base. O Sandrei é sim um bom jogador, mas fica a dúvida em que base a gente deve investir. Na base do Santos ou na base do Cruzeiro. Vamos aguardar e esperar. Até porque nada passa de apenas uma sondagem. Muita história ainda vai ser falada pela frente. Olha só, família. Ontem eu trouxe aqui para vocês que o meu campista Claudinho já estaria de saída do Cruzeiro para a próxima temporada. Jogador que não foi bem na Chapecoense deveria ser emprestado para uma equipe que disputaria o Campeonato Paulista. Primeira divisão do Campeonato Paulista. Eu até falei para vocês a importância disso para o Claudinho. Como ele precisa ter tempo dentro de campo para mostrar que ele tem talento. Um talento que a gente sabe que ele tem, mas não conseguiu mostrar aqui na Toca da Raposa. E olha só, a informação que chega atualizada é de que a equipe que vai contratar o jogador é o Santo André. Que disputa o Campeonato Paulista e ultimamente tem sido uma equipe competitiva durante o Campeonato Estadual. O Claudinho tem um contrato com o Cruzeiro até o meio de 2025. Então não tem preocupação sobre o Claudinho sair de graça, a não ser que essa seja a vontade do Cruzeiro. E quando eu vejo o Claudinho saindo de Chapecoense para Santo André, eu só lembro daquela entrevista do Sérgio Santos Rodrigues, onde ele fala que recusou uma proposta de 15 milhões de reais pelo Claudinho. E eu fico, não pode ser, não é possível. Será que era realmente verdade? Porque você pegava, o Cruzeiro estava com meses e meses atrasado. Vai recusar uma proposta de 15 milhões de reais, gente? Eu não engoli essa até hoje. É só lembrar quanto que o Cruzeiro vendeu ao Caio Rosa, 700 mil dólares. Aí chega uma proposta de 15 milhões de reais pelo Claudinho, o Cruzeiro recusa? Cruzeiro que tinha meses e meses de salários atrasados? Essa aí do Sérgio Santos Rodrigues, eu não caio. Não sei vocês aí de casa, mas essa eu não caio. Galera, encerramos por aqui mais um vídeo rápido do nosso canal. Se você gostou do nosso trabalho, deixa o gostei e também se inscreva no nosso canal. É muito importante a sua participação. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!